A gente fala agora do acidente da Voepaz que vitimou 62 pessoas em 9 de agosto. Na sexta-feira, o Centro de Investigação de Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA, vinculado à FAB, divulgou um relatório preliminar sobre os motivos da queda do avião. A gente conversa agora ao vivo com a repórter Beatriz Pozzobon, que tem mais detalhes. Olá, Bia, conta pra gente o que diz esse relatório. Bom dia, Giovana, bom dia pra todo mundo que nos assiste. Gi, então, esse relatório foi feito a partir da análise do áudio do gravador de voz da cabine. Então, a partir dessa análise do áudio da cabine, o relatório preliminar da Força Aérea Brasileira aponta que os tripulantes conversaram sobre uma falha no de-icing, que é o sistema que protege a aeronave contra a formação e o acúmulo de gelo nas asas. Também foi verificado que esse sistema foi ligado e desligado diversas vezes, mas ainda não é possível apontar se esse desligamento ocorreu por conta de uma falha no sistema ou se a própria tripulação desligou o sistema. Segundo o relatório, em um momento, o copiloto chega a dizer ao piloto, abre aspas, bastante gelo, fecha aspas. No entanto, os investigadores informaram que a aeronave estava em condições de voar em situação de gelo e com as manutenções em dia. Além disso, que o piloto, o copiloto e os demais tripulantes, eles tinham qualificação e experiência nesse tipo de voo. Uma outra informação importante é que em nenhum momento a tripulação declarou emergência para as aeronaves próximas e também aos órgãos de controle do espaço aéreo. Então, de acordo com tudo isso, a investigação deve seguir, a partir de então, três principais linhas de ação. Uma delas é o fator humano, que vai apurar o desempenho da tripulação técnica ante essa situação. Também o fator material, que vai investigar as condições de aeronavegabilidade, especialmente, dando atenção especial para esses sistemas que protegem a aeronave de formação e o acúmulo de gelo nas asas. E, por fim, o fator operacional, que vai analisar os elementos relacionados ao ambiente operacional que podem ter levado ao acidente. Segundo a Força Aérea Brasileira, as informações disponíveis nesse relatório preliminar podem mudar de acordo com novos dados, de acordo com a chegada de novas informações. O objetivo da Força Aérea, de qualquer forma, é entregar o relatório final no menor prazo possível, dependendo, é claro, da complexidade da ocorrência. Giovana? Tá certo, Bia. Muito obrigada pelas informações. A gente segue acompanhando este caso, assim que tiver qualquer novidade, a gente traz para você que acompanha o Paraná em Pauta e a programação da TV Paraná Turismo.